E aí, pessoal? A gente está chegando com mais um GovCast e hoje a gente vai tratar de um tema muito importante que merece a maior visibilidade. Não é só sobre as pessoas com nanismo, é sobre respeito, é sobre inclusão, é sobre compreensão das diferenças, da diversidade. O nanismo é uma condição rara que é caracterizada pela deficiência do crescimento que resulta numa pessoa com baixa estatura, quando comparada com a média da população, da mesma idade e sexo, e geralmente se manifesta a partir dos dois anos de idade, impedindo o crescimento e desenvolvimento durante a infância e adolescência. Em geral, os principais obstáculos que são enfrentados pelas pessoas com essa condição são de acessibilidade, porque as instalações, as estruturas não são pensadas para esta baixa estatura. Aliás, uma coisa que eu vi justamente no livro da nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar em seguidinha, é justamente se o mundo fosse pensado para as crianças, não precisaria nem pensar nas pessoas com nanismo, porque tudo estaria ao alcance de todos. E além da acessibilidade, os preconceitos sofridos em tantas situações. Para falar sobre esse assunto, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Lelei Teixeira, na verdade, o linda Marlei Lopes Teixeira, mais conhecida como Lelei, que é jornalista, trabalha há mais de 20 anos no meio cultural, já tendo passado também antes, como jornalista, por empresas de comunicação como a TVE, a TV Guaíba, Zero Hora, Correio do Povo. Em 2020, ela lançou este livro que está aqui, e fomos ser gauche na vida, onde ela relata as experiências dela e também da irmã dela, a Marlene, falando um pouco sobre essa questão da sua experiência de vida e da questão da inclusão. Aliás, a Lelei está aqui, puxa o nome do livro a partir de um poema de Carlos Drummond de Andrade, Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse Vai, Carlos, ser gauche na vida. Que tem a ver, né, Marlene, a Lelei, Marlene é a tua irmã. Lelei, com essa questão de ser ao contrário do que... A margem. As pessoas, do que é o comum. O título do livro tem... Bom, primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. E nós felizes de te receber. Eu acho que vai ser uma conversa muito boa, assim, para todo mundo, porque falar sobre acessibilidade, inclusão, sobre diversidade, eu acho que é sempre atual. Sem dúvida. Então, o título do livro, e fomos ser gauche na vida, quando eu decidi colocar esse título, o editor, não, eu queria traduzir o gauche. Aí o editor, tu vai tirar toda a curiosidade sobre o livro, porque se tu traduzir, vai perder a graça. Aí eu pedi, pá, mas ele tem razão, né? Porque todo mundo me pergunta o que é que é gauche. Por que que eu usei a palavra gauche? Que em francês quer dizer esquerda. Esquerda. A margem. E a Marlene, minha irmã, morou um tempo em Paris, na época que ela estava fazendo a dissertação de... Estava fazendo doutorado. Ficou seis meses lá. E ela ouvia muito essa expressão usada bem assim, ó. Ah, você é gauche, você é gauche. Sim. E voltou, e a gente começou a brincar com isso, assim. Vamos ser gauche na vida. O que nos resta é viver a margem, vamos viver a margem. Mas vamos viver bem. Legal. E aí eu acho que foi um acerto, assim. Aliás, Lele, assim, como a gente vai falar aqui sobre algo que é diferente, né? Aos olhos de tantas pessoas. Eu quero já começar dizendo o seguinte, eu me esforço muito para poder ser mais inclusivo, né? Todos nós somos seres humanos criados num mundo que nos acostumou a falar sobre os assuntos com certos estigmas, né? Com certas convenções. E a gente se esforça para quebrar um pouco dessas coisas que o mundo nos ensinou errado, né? Exatamente. Então, eu já começo pedindo desculpas se em algum momento eu me referi de alguma forma errada e, aliás, já começo perguntando sobre isso. Quais são os maiores erros que as pessoas cometem ao se referir a pessoas com nanismo, né? Além de fazer o uso errado do termo anão, que é um dos primeiros erros, né? Tanto que a gente decidiu, eu faço parte de uma associação de nanismo e eu fui escolhida embaixadora do nanismo no Rio Grande do Sul. Quando me disseram que ela é embaixadora, eu disse, mas qual a razão? Eu não estou entendendo muito isso, né? Inclusive, foi a Vé Alvite que escreveu essa cartilha aí do nanismo. E ela me disse, não, é pela tua atuação. Porque a gente está aqui contigo, aprendemos muito contigo, porque tu escreve muito sobre isso e tal. E aí eu me dei conta. É isso mesmo, assim. E aí, qual é o problema da palavra anão? Essa palavra está muito vinculada à ofensa. Sem dúvida. A palavra perdeu o sentido. Ela não se refere... Quando tu quer ofender alguém... Eu tenho vários termos, assim, por exemplo, salário com perna de anão. Uhum, sim. Né? Bom. Anão diplomático. Teve uma briga de diplomatas e tal, e um disse para o outro que ele era um anão diplomático. Os anões do orçamento, que a gente conheceu tanto, assim. Então, essa palavra está muito carregada. Sem dúvida. E aí, o que a gente acha que tem que ser? Pessoal com nanismo? Perfeito. Que é o termo correto para poder se referir, né? Porque a palavra anão, no dicionário, ela já é completamente preconceituosa. Eu até anotei aqui, assim, ó. Dá e fala que é uma pessoa de tamanho reduzido, pequeneza normal em relação aos demais indivíduos. Raquítico, fraco, nanico. Isso são termos que estão no dicionário. Quer dizer, o dicionário já... Carrega todo o preconceito, né? O preconceito. Porque raquítico e nanico, né? Eu posso ter nanismo, mas eu não sou raquítico. Estamos falando de uma condição, justamente, né? Diferente de formação. Aliás, sabe, Lele, que o meu marido, o Tales, ele é endócrino pediatra. E trabalha, justamente, o tema de crianças com problemas de crescimento, inclusive com pessoas com nanismo, também. Então, eu tenho escutado muito em casa, também, a respeito desse tema. Eu imagino isso, assim. E tem me ajudado muito a entender melhor sobre a importância de a gente se livrar dos preconceitos em relação a isso. E não são poucos. Você falou de tantos termos aí. Eu me lembro de uma discussão política, também, que eu assisti. E que alguém falava, justamente, alguém se... Esse é um nanico moral, na verdade, que já traz também essa questão. Que, aliás, vi uma parte do teu livro que falava, justamente, né? Uma condição física e não moral, né? A questão da pessoa com nanismo. Eu já comprei, assim, algumas discussões, brigas, com colunistas de veículo, de jornal, por exemplo. É, imagino. Teve um ano que o cara colocou, um ano a não. Aí eu não tive dúvida, mandei uma mensagem para ele. Estava se referindo mal ao ano, na verdade, né? Por que um ano a não? Porque o ano foi encolhido, pequeno, não deu chance para ninguém, sei lá. Sim, de alguma forma, ele estava querendo falar de uma condição ruim do ano. Exatamente. E ele foi, ele sacou logo, assim. E ele me respondeu, pediu desculpas e tal. Eu digo, ah, eu usei o termo errado. Eu digo, zo. Não, por isso que eu também já comecei aqui, olha. Eu me esforço, mas nós fomos todos criados numa sociedade que, de alguma forma, nos trouxe a ter essas compreensões erradas. Uma sociedade, por exemplo, a minha mãe, ela ouviu de muita gente que ela devia nos esconder e colocar no convento das Carmelitas. Pois é, então vamos aproveitar que você está falando aqui da mãe, né? E recuperar um pouquinho de onde que vem a Lelei, que é nascida em Jaquirana. Jaquirana, terra do bicho. É, Jaquirana, para quem não conhece, no Rio Grande do Sul, é uma cidade bastante pequena em população. Pequena, sim. Entre Bom Jesus, Cambará do Sul, estamos falando daquela região, dos campos de cima da serra, né? Exatamente. E de Jaquirana, numa cidade pequena, de poucos habitantes, como é que foi para ti e para a tua família? Porque além de tu teres essa condição de ser uma pessoa com unanismo, a tua irmã também, a Marlene, também tinha essa mesma condição, né? Então, isso, dentro de uma cidade menor, significou que tipo de acolhimento ou não, ou de estranheza, como você falou sobre as pessoas que chegavam a dizer para a sua mãe, que olha, esconde, manda para o convento... Mas sabe que nessa época em que a gente era, a Marlene e eu não fomos criadas juntas. Eu, com três meses, eu fiquei com a minha avó materna, e a Marlene tinha um problema de saúde que precisava muita atenção da minha mãe, meu pai e tal. E a Marlene ficou com eles e eu fiquei com a avó. Eram só vocês como irmãs? Não, não, aí tinha a irmã mais velha, que é a Marisa, que era cinco anos mais velha que a Marlene, mas aí tinha um irmão mais novo, que era o Rui, né? E a Marlene e eu, as do meio, as duas com unanismo. Certo. Quando a Marlene nasceu, ninguém notou nada. Uhum. Né? Era pequenininha, ok? Quando eu nasci, um ano e pouco depois, aí viram que as duas tinham as mesmas características, que a Marlene não crescia e que eu também não estava. Crescendo. Uhum. E aí, o que é que meu pai foi atrás. E tudo isso em Jaquirana. Isso ainda em Jaquirana. Certo. Na fazenda, meu pai tinha uma fazenda, eu morava na fazenda e eu morava em Jaquirana com meus avós. Aí ele foi atrás, ele veio pra Porto Alegre com a gente. Uhum. Tua família tinha condições pra trazer a Porto Alegre e fazer? Tinha condições. Ele tinha um amigo aqui que conseguiu um médico aqui pra ele e tudo. Ele chegou com a... Pra mim, isso foi a grande luz, assim. Uhum. Porque, se eu não me engano, o nome do médico era Décio Martins Costa. Certo. E isso lá nos 50, 60, eles estão falando da criança? No 50, 1952, 1953, eu acho, a gente devia ter dois, três anos. Sim. Ele veio pra cá e o que é que o médico examinou, fez tudo que é exame e tal. E aí disse pro pai, olha, tuas filhas não tem problema nenhum. Elas são pequenas, não vão crescer. Uhum. Mas, bota elas no mundo. Perfeito. E eles seguiram a risca isso, eu acho. E a tua família deu esse suporte e não... E a família aqui... Nada. Não faltou. A família foi maravilhosa, assim. Legal. Eu tenho muitos primos, muitas tias e tios e tal. A gente brincava com todo mundo de igual pra igual. E no momento que tu te engajas nessa causa, né, de poder falar sobre o nanismo, você observa situações de outras pessoas que não tiveram a mesma sorte de ter uma família que acolheu? Ou como é que você tem observado, assim? Porque, eventualmente, como eu disse, as pessoas pressionaram os seus pais lá até com outras recomendações. Isso, assim, aquela coisa de aposta na inteligência delas, né? Isso até virou uma brincadeira nossa na família, assim, né? Porque a inteligência é normal, né? Então, bota pra estudar, não esconde e deixa elas viverem. Agora, eu não... a gente não convivia muito com pessoas com nanismo, né? Nessa época. É, um tempo que era especialmente... Muito pouco, muito pouco. Difícil, né? Eu conheci duas pessoas que moravam em São Francisco de Paula, quando eu fui morar lá, mas eu não tinha essa consciência, né? Eu vi que eles tinham nanismo e tal, mas... São Francisco de Paula você já foi depois de Jaquirena? Com que idade? Eu saí de Jaquirena com sete anos. E fui pra estudar em São Francisco de Paula. Aham, certo. E aí, pra te ter uma ideia como as coisas eram naturais nessa época, primeiro dia de aula eu fui sozinha pra escola. Eu tava na casa de uma tia e fui sozinha. Sim. E na escola também eu não sentia, assim, tão grande o preconceito. Tinha uma coleguinha que me olhava muito, que... Mas eu não tinha essa noção, que eu era tão diferente, assim. Então, a infância foi maravilhosa. Pré-adolescência, aí começa... Aí já é um bullying na escola. Aí começa o bullying, já é... Aí tinha um café numa esquina em São Francisco de Paula, quando eu saía de casa pra ir pra escola, passava no café. O garçom ficava na porta e dizendo coisas e rindo. Aí eu... E tinha uma avenida em São Francisco, uma avenida imensa. Eu cruzava aquela avenida e aí comecei a sentir os olhares. Aí começa a perceber olhares diferentes, às vezes de estranheza, às vezes de deboche. A maioria de deboche. Aham. Porque o nanismo tem isso, né? Assim, por exemplo, se tu ver uma pessoa numa cadeira de rodas, as pessoas vão ser solidárias. Aham. Se tiver uma pessoa cega, vão ser solidárias. Uma pessoa com nanismo, ela vai virar chacota. Aham. E você acha que isso também tem alguma contribuição, assim, por exemplo, da televisão, programas de humor, que sempre também usaram disso pra fazer piada, brincadeira? A televisão, nesse sentido, ela é cruel até hoje, assim. Sim. Não sei se tu viu alguma vez uma brincadeira chamada arremesso de anões. Não, me lembro de ter visto. As pessoas pegam um anão e jogam, assim. É como tem um, tipo, aquelas lugares de boche, assim, que jogam. Aham, sim. E a bola era o anão, digamos assim. Uhum. E as pessoas... É, sempre foi usado, na verdade... As pessoas olhando o programa morrendo de rir e se divertindo. Aham. E aí eu comecei a me dar conta. Eu digo, como é que alguém pode se divertir? Sim, explorando a condição. Com o uso de uma pessoa como se ela fosse um objeto. Aham. Né? Aí comecei a me dar conta. E a Marlene e eu, no início, a gente não conversava sobre o nanismo. Não falava. A gente vivia. Quando a gente se deu conta e começou a falar... Foi maravilhoso. E o que tu achas que marcou essa inflexão na tua própria percepção sobre isso, né? E sobre poder falar sobre o tema e, de alguma forma, te envolver com o tema, assim, da defesa do respeito, né? Em relação às pessoas com o nanismo. Sabe, assim, o posicionamento, né? Quando tu decide que tu tem que falar e tu tem que te posicionar. Em algum momento específico teve essa inflexão? Eu me lembro da TV Guaíba, naqueles tempos antigos da TV Guaíba, um programa apresentado por várias mulheres, entre elas a Tânia Carvalho, a Magda Beatriz e mais a Marina Conter. A gente tinha, eu acho que era quatro ou cinco mulheres, a Aninha Comas. Elas fizeram uma entrevista com a gente. E estamos falando de algumas décadas, né? Isso, de algumas décadas. Mas gravadas foram na nossa casa e tal. Ali começou a... A gente preparou a entrevista, a Marlene escreveu e eu escrevi o que é que nós vamos falar, como é que nós vamos falar. Ali a gente começou a refletir sobre a questão do nanismo. E nessa reflexão, a gente podia escrever um livro, pensamos as duas, né? E aí fizemos um projeto. Só que a Marlene dava aula, era professora, trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava praticamente o dia inteiro também. Não sobrava tempo pra gente escrever. Mas o projeto tava todo desenhado. Teve dois amigos que nos ajudaram a fazer e tudo. Nesse meio tempo, a vida correndo, né? E aí a gente viajou muito, a Marlene e eu, assim... Gostavam de viajar. Muito, muito. Fomos pra Europa. Toda vontade que a gente queria, a gente ia realizando, assim, né? Sempre com amigos, sempre com primos. A gente não viajava sozinha, porque a gente tinha um certo medo, assim. Aham. Aí... Numa dessas viagens, a gente... Tá na hora da gente escrever esse livro, né? Nós estamos demorando muito. Vamos escrever. E aí a Marlene descobriu um câncer. Puxa vida. E aí a nossa... Eu chamo isso de irmandade, né? Todo mundo ficou... Vamos ver o que fazer, como fazer, como tratar, como cuidar. E a Marlene viveu muito tempo. Era um câncer de mama. E ela seguiu... Fez todos os exames, fez cirurgia, deu tudo certo. E viveu uma vida intensa, dominando o câncer ali. A gente sabia que o câncer estava ali, assim. Aham. Até que ela teve um... Uma bolinha no pescoço, assim. E a coisa foi ficando muito grave. E teve câncer nos ossos. Aí... Sim, aí... Aí não teve saída, né? Eu vi que a Marlene faleceu em 2015. É isso, né? Eu fiquei, assim, um ano completamente fora da... De circulação, assim. E a Marlene... Ela... Aí fiquei com esse projeto do livro. Eu disse, não vou conseguir escrever sozinha. Porque como a Marlene estudava psicanálise, estudava literatura... Ela ia escrever essa parte toda voltada para como olhar. Que olhar é esse que a sociedade tem em relação aos anões, né? E eu ia contar experiências nossas. Aí fiquei sozinha. Eu digo, eu não tenho condições de fazer essa parte que a Marlene ia fazer. Então, eu vou mudar o foco, assim. Eu vou escrever um livro sobre a nossa experiência. Perfeito. Trazendo os relatos... E esse livro, escrever, para mim, foi um... Eu acho que foi uma salvação, assim. Eu terminei de escrever o livro. Começou a pandemia. Aham. Então, eu não pude fazer nada. Eu dei... Aí, claro, tudo era online, né? Aí tem muita entrevista online e tudo. Mas não é a mesma coisa, né? Tá no olho, no olho, assim, e tudo. E o livro ficou parado. Aham. Mas foi uma... Uma experiência que eu imagino interessante, que eu vi. Que te levou a fazer os autógrafos na Feira do Livro de Porto Alegre, né? Na Feira do Livro de Porto Alegre. Tu não tem ideia, Eduardo, do que foi esse lançamento na feira. Aham. Porque eu achava que eu não ia... Eu estava trabalhando o livro. Eu mandava para as pessoas, mandei para tudo que é veículo e tal. Ok. Né? Aí eu conhecia muito o Isatiro Botim Filho, que era o presidente da Câmara do Rio Grande do na época. Já tinha feito algumas feiras e ele tinha feito uma ou duas com ele. E aí o Isatiro me liga e me convida para lançar o livro na feira. Eu digo, mas eu vou correndo, rindo, né? E foi um lançamento muito lindo, assim. Ah, bastante prestigiado. Porque teve muita gente. E eu vi que a primeira edição se esgotou rapidamente. A primeira edição foi rapidíssima. A primeira edição foi rapidíssima. Tu tinha a expectativa dessa repercussão toda? Não. Sabe qual era a minha ideia quando eu comecei a escrever? Eu vou fazer um livro para a família. É. Né? Vai ser para nós, assim. Um registro da história. Um registro da história. Vou mandar para os meus primos. Vou dar para amigos e tal. Quando eu vi o livro, eu coloquei nas livrarias. E aí, um belo dia, as livrarias começaram a me ligar e pedir mais, pedir mais. E eu digo, aí não tinha mais livro. E, de certa forma, aqui na capa, está um pouco dessa demonstração aqui, né? Do que é um mundo que não pensa em certas pessoas, né? Essa capa, ela é muito simbólica. Muito simbólica. Porque tem essa menina que fez essa foto, Mariane Rotter. Ela é uma menina que tem nanismo, uma mulher que tem nanismo. Ela tem 1,30m. E ela tem uma exposição chamada Sobre o Meu Ponto de Vista, que é tudo na altura do olhar dela. Ela é artista plástica, visual. E eu fui na exposição. E aí mostra tudo que... E aí eu digo, bá, eu quero essa foto para a capa do meu livro. Daí eu falei com a Mariane, ela me deu. E é isso aí, ó. Diante de um espelho, diante de uma pia de banheiro público, diante de qualquer lugar que aparece a testa. E tem um ponto aqui, que também que eu estou vendo, bem no final aqui do livro, que chama a atenção. Na rua, encontrei com uma mãe, com um filho de mais ou menos 5 anos. Quando me viu, a criança quis pegar na minha mão e a mãe a puxou grosseiramente. Olhei para ela e disse, teu filho está curioso. Deve ser a primeira vez que vê de perto uma pessoa com nanismo. Fica tranquila que eu vou falar com ele. O menino perguntou, tua mão é pequena? Tu és pequena? Eu respondi, sim, sou uma adulta pequena. Não sou uma criança. Ele olhou para a mãe sorrindo, pegou na minha mão e nós seguimos conversando naturalmente. A mãe me agradeceu e eu reforcei. A curiosidade da criança faz parte do aprendizado. A fala organiza o espanto. Não deixar que as crianças se manifestem é perigoso, porque nesses momentos de interdição é que nós podemos semear o preconceito. É, né? É interessante. Nesse momento que tu nega, né? As crianças me procuram muito. Sim. São bem curiosas. Claro. Agora eu vou xingar uma criança porque ela olhou para uma pessoa, achou estranha e ela quer falar comigo. Não vou. Eu acho que a criança tem uma ingenuidade incrível. E é justamente a oportunidade para mostrar como normal, para fazer compreender e não deixar espaço para o preconceito. Isso aí, tu nega essa informação, xinga teu filho e ela vai embora com o filho. É. Isso aí, tu está plantando uma estranheza que não precisa. Porque quando tu fala com a criança, aquela estranheza desaparece. Mas vamos fazer o seguinte aqui, para a gente poder seguir o nosso papo, tem um vídeo que tem um pouco de fotografias e de imagens aqui da vida da Lelei, que eu vou pedir que coloque aqui. Olha ali, os banquinhos. O que está na tua rotina aí, de alguma forma. Isso aí faz parte diariamente. É. Carnaval, sou uma carnavalesca. Ah, é mesmo? Isso aí é São Francisco de Paula no salão. Olha só. Olha aí, ó. Banquinho, escada. Não, é impressionante isso. Isso aí foi esse panorama do nanismo no Rio Grande do Sul. Esse evento foi maravilhoso. Foi esse ano. A interação com crianças. Minha sobrinha. Aí, livros que falam de deficiência, falam de nanismo. Esse livro Longe da Árvore é maravilhoso. Aí, a Jaquirana, minha terra, eu fui para a tona da feira do livro de Jaquirana. Legal. Aí, na Livraria Bamboletas, quando eu era ali na Alvalaria, que não tem mais. Aí, meus, são os sobrinhos. Aham. Aí, na Bahia, no Carnaval, no dia de Amanjá, 2 de fevereiro. Legal. Não, maravilha. E, bom, a gente falou justamente que eu partia de Jaquirana, foi para São Francisco de Paula e depois Novo Hamburgo, onde eu fosse estudar jornalismo na Unicinos. É isso, né? Eu fiz o ginásio em São Francisco de Paula, que naquela época tinha ginásio, né? Novo Hamburgo, eu fiz o clássico. Ah, o clássico em Novo Hamburgo e depois o jornalismo. Depois a gente foi toda a família morar em Porto Alegre e eu fui fazer jornalismo na Unicinos. A gente tem que traduzir, porque tem gente que não sabe o que é o clássico, na verdade, né? As modalidades de ensino de antigamente. Tinha o científico e o clássico. É, que eram opções... E tinha uma escola normal, né? Quem queria ser professora. Mais ou menos ali, no momento do ensino médio de hoje em dia, né? Isso, exatamente. Tinha essa opção por uma trilha do científico ou uma trilha do clássico, né? Ou seguir pelo magistério para ser professor, enfim. Eram três opções, na verdade, né? E aí tu fizesse a opção do clássico, já mirando, de repente, seguir um caminho para o jornalismo? Sabe que eu não tinha, assim, não pensava em jornalismo nessa época. Eu optei pelo jornalismo porque eu tinha um grande amigo chamado José Walter de Castro Alves, que é jornalista, já trabalhava na Zero Hora. E ele começou a conversar comigo, eu digo, eu quero fazer jornalismo. E aí eu optei pelo jornalismo. Quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu coloquei jornalismo. Eu ia me inscrever para letras. Que a Marlene se formou em letras. A minha irmã Marisa também se formou em letras. Bom, então já tinha todo o entorno que caminhava para as letras. Mas aí, bom, de alguma forma foi, mas não na faculdade de letras. Exatamente. As letras via jornalismo, na verdade. E eu gostei muito do curso. Eu gosto muito da profissão. Eu acho que o jornalismo tem tanta experiência que tu pode ter no jornalismo, assim, sabe? Eu comecei trabalhando na Zero Hora no departamento de pesquisa. Tudo aquilo que hoje a gente vai para o Google pesquisar, na época, a gente pesquisava para os repórteres que estavam na redação. Para complementar as matérias. As matérias. Então foi maravilhoso. Aí fiquei na Zero Hora no Quatro Anos. E aí fui sair, fui para a TV Guaíba, fui trabalhar na Bitaçu. Até chegar na TVE. Aí cheguei na TVE. Fiquei quatro anos que para mim foram, acho que os quatro anos de maior aprendizado da minha vida foi na TVE. Legal. E lá na TVE tu foste ser chefe, na verdade. E foi uma briga, porque eu não queria ser chefe. Mas a única... Eu fui me oferecer para trabalhar na TV. Era o Alfredo Fedriz, que era presidente na época. Eu não sabia quem era, bati na porta e... Foi lá, buscou teu espaço, apresentou... Aí o Fedriz me olhou e disse, olha, não é bem assim, tu tem que esperar, talvez não dê certo. Aí... E nesses caminhos profissionais, percebeste também algo de preconceito? Como é que as pessoas receberam? Como é que foi nesse meio? Eu sempre tinha medo. Quando eu fui chamada para fazer estágio na Zero Hora, eu não queria ir. Eu disse, eu disse para valer, eu não vou. Tu tinhas medo de como é que você iria receber? Ah, eu vou entrar na redação, todo mundo vai me olhar, não quero. A minha prima que está aqui, a Kishi, ela disse, eu vou contigo. E ela foi comigo. Ninguém me olhou, claro, né? Todo mundo tinha o que fazer. E nem o cara que me chamou para me entrevistar, me disse, tu tem que fazer isso, trazer isso, trazer isso. Daqui a uma semana tu começa. Tudo muito tranquilo, muito... No trabalho, eu nunca tive nenhuma situação que eu pudesse dizer isso é preconceito. Mas não foram poucas as vezes, eu imagino, em que tu te pegasse tendo esse sentimento de, de repente, não querer ir num lugar por receio como as pessoas iam te receberam. Já, já tive, assim. E tive algumas situações, assim, difíceis, né? Eu fui fazer uma entrevista para trabalhar na Habitat Sul. E aí me deram uma cadeira de roda maior do que essa, que eu não conseguia sentar. E o cara que ia me entrevistar e a mulher que me entrevistava, estavam ali sentadas, não fizeram nada. Eu me sentei do jeito que deu. E foi muito estranho, assim. E a menina que tinha me indicado, que era uma jornalista também, ela tinha avisado eles, mas não teve essa sensibilidade, assim. Quando eu fui trabalhar para valer, talvez eles... Aí eles tinham um cartão ponto que a gente não alcançava, eles botaram um caderno para me assinar. Aí mudou. Quais são as situações de rotina, de dia a dia, assim, né? No cotidiano em que tu observas, justamente, essas maiores dificuldades de acessibilidade para uma pessoa com nanismo? Eu acho que acessibilidade é uma coisa que falta muito, assim, sabe? Eu acho que as cidades não são acessíveis, os ambientes não são acessíveis. Supermercado. Para te botar o cartão e pagar. Eu não conseguia pagar. Daí alguém me disse, ah, mas tu bota o cartão e pede para alguém botar o cartão e tu dá a senha. É igual assim, né? Sim, as pessoas não entendem que acessibilidade é justamente permitir a pessoa com autonomia, né? Fazer as atividades. Na época, sim, que tinha caixa eletrônico, por exemplo, nos bancos. Não tinha como acessar. Então, essa sensibilidade é uma coisa que não é muito comum até hoje, assim, sabe? Mas consegue perceber, pelo menos, isso tem, a gente vê justamente nas questões de código de obras, né? Do que, enfim, qualquer estabelecimento comercial deve oferecer, de alguma forma, maior acessibilidade. Tem tido algum avanço, mas ainda é muito tímido, né? Tem, mas ainda é tímido. E eu sinalizo hoje. Hoje eu não sou mais uma pessoa tímida, assim, né? De alguma forma, tu te constrangia em demandar o que é um direito teu. Hoje, eu digo, um balcão, normalmente os balcões de repartição de qualquer lugar são muito altos, né? Aparece um fio do meu cabelo. Aí a moça sentada lá atrás, eu aqui, mal aparecendo, aí eu disse, tu não pode levantar para mim poder te ver. E ela se deu conta. Porque as pessoas não se dão conta. Sim, tem uma insensibilidade, assim. Que acho que é uma coisa que tem que ser trabalhada no cotidiano, assim, ó. Acho que acessibilidade, inclusão é uma coisa que deve fazer parte, porque em algum momento todos nós teremos algum problema, né? Em algum momento tu vai estar com uma perna machucada, tu vai precisar de uma cadeira de rodas, tu vai... Sim, tem várias situações na vida. Tem várias situações. A vida nos oferece muitas oportunidades, janelas de momentos de precisar também, né? E essa coisa de olhar, né? Tu tem que olhar uma cadeira, por exemplo, uma pessoa numa cadeira de rodas, numa rampa que é muito íngreme. Não sobe. Sim, sim. Então, isso é uma questão de sensibilidade. Se tem empatia, se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Para mim é o grande segredo da vida, assim, ó. Olha e te coloca no lugar. E, bom, eis que estás aqui diante do governador do Estado, diante do Eduardo, mas que está governando o Estado. E o que que tu gostarias de dizer justamente a governantes e a pessoas dirigentes no poder público, em termos de políticas públicas, né? O que que governos precisam debruçar mais atenção em relação a esse tema, na tua percepção? Eu acho que é olhar para a nossa diversidade, assim, a gente é muito diverso, assim. Se tu for olhar para a população toda, né? Negros, pessoas de cadeira de rodas, cegos, pessoas LGBTQIA+, pessoas com autismo, sabe? Étnica, racial, cultural, religiosa. Então, tem que olhar para isso, né? Eu acho que um governo tem que olhar para essa diversidade e valorizar essa diversidade. Perfeito. Porque eu acho que a nossa grande riqueza é a diversidade. É com quem a gente... é quando a gente aprende, é quando a gente tem um olhar para a diversidade. Claro. Estamos de acordo nisso. Eu aprendi vivendo nesse meio, né? Eu aprendi lidando com pessoas que tinham problemas. Foi quando eu me dei conta, foi quando eu comecei a conviver com essas pessoas. E, enfim, tem havido muitas pesquisas científicas para poder proporcionar tratamentos para o crescimento. Tem havido um avanço importante na medicina, nessa direção. Eu acho que mudou bastante, assim, sabe? Você acompanha essas pesquisas também? Esse grupo aqui da Anabra, eles têm médicos que acompanham, que tem uma... A Kenya Hills, que é presidente da Anabra, e a Velvet Severo, que é daqui do Rio Grande do Sul, que é de Rio Grande. São as duas mulheres, assim, que... A Kenya tem nanismo, a Velvet tem um filho com nanismo. E o trabalho delas é maravilhoso, assim, inclusive de medicação, de indicar médicos e tudo. Legal. Então, hoje eu acho que a gente tem um panorama bem diferente da época que eu nasci. Tem sido desenvolvidos tratamentos também, que ajudam no crescimento também? E também das pessoas se valorizarem, né? Que isso eu acho importante. Também, sem dúvida. Não é porque eu tenho nanismo que eu não sou ninguém, né? Ah, sem dúvida. Então, essa presença, assim, é muito interessante. E tu descobrir que tem pessoas como tu. Então, essa convivência também faz muito bem. Perfeito. É que elas promovem muito. Quero agradecer pelo tempo aqui dessa conversa. Deixar mais uma vez a recomendação a todos aqui, ao livro da Alelei Teixeira. E fomos ser gox na vida. Leitura fácil, boa, gostosa. Já tive a oportunidade de ler alguns trechos aqui do livro. e agradecer por compartilhar um pouco da tua história, da tua trajetória e dessa experiência e desses relatos a respeito das pessoas com nanismo, que ajudam de alguma forma a celebrar a diversidade e o respeito que a gente deseja. Muito obrigado, Leitura. Quem me agradece sou eu, viu? Porque foi muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.